Olá amigos, eu sou Rafael Nogueira, sou proprietário da Wai Sushi. Estamos participando do primeiro festival gourmet de Varginha. E o prato que entramos no festival é a parmegiana de tilapia ao molho branco, que tem como acompanhamento a salada de tomate e alface e o arroz. Essa porção serve duas pessoas. Por que escolhemos a parmegiana de tilapia? Por ser um prato rico em nutrientes, um peixe, um prato bastante leve. Acompanha um delicioso molho branco com queijo, um pouquinho, um toque de noz moscada. E como acompanhamento a gente sugere o vinho branco, que também harmoniza muito bem com o pescado. Então convido a todos vocês a virem ao restaurante e degustar esse delicioso prato. Obrigado! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma